Encontrar alguém, imaginar uma paixão Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão Que tal a gente tocar uma marcanja pra galera tomar aqueles Cerveja topa aquele gelo, mora mano Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma emoção Onde você está? Não vou aguentar o braço da samba Hoje eu vou sair pra me divertir, dançar essa canção com meu amor Toca DJ Braz, detona pra valer, faz essa galera delirar e enlouquecer Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração Pra tocar o som das marcantes, as marcantes que só marcou A gente vai relembrando, vai relembrando Olha o que ele fala aí ó Eu não quero mais, cansei de chorar Se te magoei, foi sem pensar E entreguei demais a esse louco amor Perdoa, eu te desculpa, nossa história não pode ser Agora sim, preciso ser Eu vou gritar A família dor não vai passar Mas meu amor, você quer rei Agora você vai saber o que eu passei E botar na partida, vem mais uma E vem chegando, e vem chegando agora Um abraço, minha galera da Conquleta O lá de que era PMD Fechado com os caras do mundo, minha galera da Conquleta O lá de que era PMD Junto com o meu parceiro, DJ Mino Mixer Vai acelerando devagar desse jeito As marcantes Alessandro Tatumato, obrigado por ser Passeiro Miller, Rodrigo, obrigado por ser Passeiro do Carinho, viu mano Vim de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos, planos dois Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu pra sempre Sabe por que eu voltei Não tinha tempo O meu parceiro molequinho, filipinho Viver na sorte E o Nilcínio E o cavalo cego, meu irmão, tá na área O cavalo cego, viu O meu amor, o molequinho da farra do areia Sempre, pra sempre É chato com o reboque aí Até Eu vou buscar pra te dar de presente Vem amor E vem, vem Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK Meu amor As marcantes top Canta, vai Não consigo esquecer de você E tá cedo, muita gente chegando Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK Só da primeira vez Que a cabeça dele ficou pesada Essa aqui o só um lembra dela Levara a moleca do irmão Estar aí Em teus pés Combinou tua boca Em minha boca Estou aqui E eu te peço Por que deve-me é Lágros tão vermelhos É o amor É o meu parceiro DJ Mirubix Eu sou o GDK Obrigado, Júlio Tchau É que eu tá marquês top, meu irmão Tá sendo o Campo do Grêmio Adri da Fanta A gente tá na área da Fanta Galera aí, ó A formática do Chara do Momento Ela veio assim Foi tão de repente Foi na manha Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Cada garretina Roma Sáudio Também tá com a gente Obrigado, Malchinho Júlio Lugarinho do Campo Eu não encontrei Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Eu tô com você Eu tô com você Chego ao primeiro Aonde você for Eu tô com você Me tira de casa Eu quero te amar Toda noite E meus sonhos Só vejo você Quantas horas E minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda vida que vejo Imagino você Um abraço Meu parceiro Didi Promoto Tá ali comigo Obrigado, Didi Sempre, sempre Agora fechado aí Com a empresa De bebida Amaral É desse jeito Meu parceiro Júlio Amaral O homem do redor Que cobiçado Falou pra mim Vou comprar dois pacotes Pra nós Tá na mão Vai pra cima Bora, eu tô aqui Vem mais uma Bota na pressão Vejo aquele choque eletrizante Me apaixonei Conectou meu coração Infoites, internet, home page Seu e-mail me comunica Aquele lá tá descontrolado Já com a fome Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue O som do futuro Vejo nosso amor surgir 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 Vem pra cá Liga nesse som Te arrasar Te dejo e um vidal Que vai te ver E a música top E você vai relembrando Um alche aqui No campo do Grêmio Tá dividido Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão E uma antiga paixão Fazer certo pra mim Vem mais uma Só se for agora Vem, vem Eu sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos os meus pensamentos são seus O que eu vou fazer Não quer passar É forte, aperta o peito e confundir Pois sem você Não sou ninguém Todos os meus pensamentos são seus É grande a minha dor Minha imagem está só Sofrindo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos são seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Olha aqui o marquete Sucesso top E hoje Campo do crime Desse jeito Todos os meus pensamentos são seus Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos são seus Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer Um abraço é a Bobcat A Gisele A Bethana também está na área, né? É só as que restaram Pode crer As Bobcat na área aí, ó Mas aconteceu E eu estou apaixonada E quer saber Vai quitar vocês aí Comigo por a bequeta E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você eu largo tudo Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Eu largo tudo Tudo Hoje eu vi Esse amor Fala assim pra mim, vai! Que eu perdi E acabou Que clima dessa aí agora Sem querer Renasceu A vontade De ser feio É melhor que tá tendo Da canola Fala, vai! Tão linda Gostosa E muito Chamosa Teudor E aí? Agora! Teudor A vontade No peito Naquele momento Falou Aí o cara canta agora Aí falou Aí tu fala assim, ó Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o calor Que ela dava por mim Chapuleta Lindo Mas bota toda a galera Com a gente aí, ó Ela Namorar com ela Eles tão com a gente agora Nunca mais te vi Pra mim Uma namorada Assim RK K K K Saúde, tá Lembra só no tempo Que ele tava curtindo Os caras no momento O balneário da vacharra Que aí, ó Pode crer RK K K Aí quando tocava essa Ele falava assim, ó Eu vou fazer merda Comigo mesmo Hoje eu vi Esse amor Já viste dois No dia setembro Teus caras no momento Lá no Icaraú Macarena Alô, Macarena Tomo chegando Sem querer Se um dia eu chorar Na madrugada É porque É que eu tô Música top, meu irmão A do creme O da maluqueta, vai Todos os dias Quando acordo O meu parceiro atua Do Corte de Auxílio E a patroa do lado Ouvir tua voz Pela manhã Quando a luz do som aparece Não é no seu rosto Reflete Você é mais que uma linda mulher É tudo Os caras do momento estão na área Nunca deixa de te amar Nunca mais Enquanto isso Ela tá seguindo Não para de chegar É só Campo do creme Nunca mais É tão gostoso Te amar Tornando meu coração Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Você é o meu coração Todo seu é meu coração Todo o seu é meu coração Todo o seu é meu coração Todo o seu é, todo, todo o seu é Banda aos brotes, a maior referência em melody Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo, não rola muito tempo Tá faltando sentimento Me magoou Não pensou no nosso amor Brincou comigo e me iludiu Ficou com o outro e não pensou em mim Mas do lado simplifiquei Me humilhava, mas eu suportei Agora vem dizendo que acabou E no meu peito só a dor ficou Porque quando o time show me shine and get up So I'll be here forever Ela e a mãe dela curtindo hoje com a gente E vai sair o netinho, pode crer Já tá esperando, tá no forno aí, hein? Pode crer Como eu te amo, ela nunca vai te amar Já vai nascer curtindo o rock dos caras no momento Feche os seus olhos, deixe o coração Ela, ela, ela Ei, 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 ei Under my umbrella Ela, ela, não Eu, eu Tome sua decisão Ela, ela, ela Não, eu, eu Pense com o coração Ela, ela, não Eu, eu Tome sua decisão O meu parceiro é Jamie Lumix, tá aqui comigo, obrigatinho O esquerda do momento, toca Pega 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 Toca essa aqui, essa fera, já me sinuma Solta, fera Vamos debar 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 A bacia não junto com a gente O esquerda do momento, nossa e campo do Grêmio daquele jeito Mas Olha o que aqui é a do Nascaracante Olha o que aqui é a do Nascaracante Daquele jeito Me levanta na batida, na batida Vem mais uma! Fala assim pra mim Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei Sei Que ele já tinha outra mulher E o que posso fazer? Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais que essa paixão Não me obrigue isso não Porque é tão difícil E quem sabe Fala assim pra mim Canta Fala, vai! Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dó Eita amiga Fura a olho, irmão Canta Não dá Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela É minha Os irmãos de fronteira tão com a gente Todo mundo junto aí, ó Vem Jair, Mirum, Mix e tal A área, bora Sou o melhor amigo Sou eu Chegou a hora Chegou a hora Daquele jeito Jair, se tudo E a galera de Marcarina na Valor Relembrando com a gente aqui do Grêmio Se você quer dançar, quer curtir Vem pra cá Vem dançar Vem Só pra te dizer O quê? O quê? Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Mike PTF O Chaculeto ali das Matos ali comigo Obrigado, Márcio Muito carinho Quando a águia sobrevoa E meu coração é super copter E essa galera enlouquece com esse O meu parceiro cavalo cego ali comigo Alô Filipinho E meu coração é super copter Tu naquilo na farra Tu na área Galera do Arienga aí, ó Formado, hein Agora o bagulho vai endoidar No pancadão, tão, 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 tão Aê, duas paixões Canta assim, canta A garota tinha dois carotos No mesmo tempo Ela não sabia qual era dos dois o certinho A égua, meu irmão Acho que tinha assim Um que sempre passa o pico Sim, olha aí, ó Me dividem Um é por dinheiro Outro é por amor O que fazer Se tem Sempre tem um que passa o pico Sim, olha aí, viu Está tão difícil E quer saber, vai cantar sim, vai Não, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão E a galera não para de chegar No campo do Grêmio Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Anda Batido Eu vou dançando my heart Olha a sexta-feira a gente tá lá em Amaitetuba, o Lano Exclusiva, que eu uso jogo fora só pra tapiar a fome. Sábado vai ser no Baracão do Tijuzá, domingo vai ser no Baracão do Alex aqui na Colônia, Colônia Nono, e os caras no momento vai tocar assim ó. Não está sendo fácil, é difícil não chorar, quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós, por favor não desliga. Vitor, fala assim! Canta! Vai! Vem me ver, tô sofrendo querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Vem me ver, vem me ver, porque eu te amo, que eu vivo sem você. E vai cumpro, ó lá por lá, meu irmão, pode grer. Eu te amo, ó lá por lá, meu irmão, pode grer. Você perde o meu amor, e o que fazer? Você não vai fazer que nem o coleiro do Flamengo. Puxa, puxa, vim de lá. Aí dá banho, aí tu chove. Confusão, ilusão de um coração, não sei mais o que fazer, não sei. Não sabe, não sabe. Eu sei, se não entende o que aconteceu, a menina hoje já cresceu. Não consigo gostar de um outro alguém, se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão, de adolescente, se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão, então você diz pra mim que esse amor... Piro Mix falou, abar buraco doce, foi muito rock doido. Esse amor... Aquela ressaca, até o tesouro rock. Esse amor... Fiquei maluco quando vi aquela mina, cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa... Matheus do Grau, Zona 244, Elielto do Grau, todo mundo junto aí, ó. Não aguentei, logo cheguei, por cantinho eu sumei, quatro palavras, sua boca eu beijei. Lá pros carnotes, viajei pra outro mundo, me senti longe de tudo, e com ela eu fiquei, me apaixonei. O lindo, só boleto as motos, tá ali comigo, brigado Alcino, garqueando no geniado. O maior sucesso é o Tecno Melody. Put your fucking head up, head up. Cara, a gente tá até de sexta-feira sem dormir, meu irmão, até de sexta-feira no ar. Os caras do momento desse jeito... Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi, lá. Ai, eu vou pro Rubi, eu vou... Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora, você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Cuidado com o gelo aí pra não pegar no equipamento, beleza? Sal, 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 sal. É daquele jeito os caras do momento tocando no campo do Grêmio. Sal, 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 sal. Fecha nessa batida agora que a galera vai curtir os caras do momento. Campo do Grêmio, final do campeonato rolou. E a galera tá aqui com a gente, bora. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, vai. Bora pra ser o carqueado. Joga tudo pra cima aí. A galera do Flamengo tá aí, tá no tá, joga tudo pra cima. A galera do Corinthians joga tudo pra cima. A galera do Flamengo joga tudo pra cima. O Rock não parou. Perdeu de oficial. Toma, 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 toma tomar, toma, toma, toma. O Rock, começando. Esquerda do momento um alzinha no campo do Grêmio. Na Caluna, Sliek. Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me goleando Quem é o cara do momento? O Jefferson Duda tá tocando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? A Adri da Fanta fechado com o Jefferson Duda Tá toda a galera formada junto aí, ó Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas sobe mais dinheiro entrando É rock pesado hoje, meu irmão do campo do Grêmio Que é doce, que é doce, pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter, só quer meter Trouxe amiguinha na B12 Amigo Jeffino da Brocha, X6 Primeira-Dama Deniane O meu parceiro Felipe da Pop E o Adri da Fanta Sua Bruna Os de Bum se fronteira Tá sempre igualzinho Quem é o cara do momento? Junior Santorini Tcharam! Documento Troca o tropete Vai também repete Há3000 Perde because E a sucesso hoje em campo do Grêmio daquele jeito Ela fala que quer que eu sou criminoso Ela quer dar só na sonha o seu viado todo Ela fala que me ama mas não me engana Ela fala que te ama mas é Mas se apaixona vai se falar que é o bicho Pode fuder comigo que eu vou fuder contigo Rezão que perigo, ela busca de batido Na noite é envolvido, que patriciador Vai cantar no carro, bicho, a DJ Ud é o brabo, porra Bebe ela no exato, bela no Rio do Tio Pega a visão, vamos bater, isso tá lindo Os nossos irmãos falados ali comigo Obrigado por ser junto, carinho A parte deles que permaneça é essa Comunidade na comunidade O nosso desquieto do lado brasileiro Ali comigo Meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Eu gosto muito disso, isso é muito legal E faço carqueado, bom E faço carqueado no... E faço carqueado no... E faço carqueado no... Puxa, engatilha Puxa Se for magrinho eu me amarro no ping que eu faço mal Aquecimento, aquece, 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 assim Naquele ping eu faço mal Bota a palma da bala no chão, empina a bunda e pende Bota a palma da bala no chão, empina a bunda e pende As novinha do bala no chão, empina a bunda e pende As novinha do bala no chão E manda essa bunda Lá vai, fogo Chama que ela vem, chama que ela vem Vai, vai Ela quer da palma do chão, ela quer da palma do chão Ela quer da palma do chão, ela quer da palma do chão Mas ela quer os envolvendo Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós toca se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Vem deslizando, vai Que eu tô afastado Vem da palma do chão, ela quer de paz Dia 30 de novembro Os caras do momento do Baixo Monchu Vem jogando Lá na arena do Jacaré Aniversário dos irmãos Jajá Já vencido da próxima Vila Ribeira Baixo Monchu Vem jogando Dia 30 de novembro E eu tô passando Vem pra caramba e pede Vamos ao mar Tá sendo a arena do Jacaré, bambu Vem jogando Vila Ribeira DJ Júlio Salles É sensacional Vem jogando Vila Ribeira Baixo Monchu DJ Júlio Salles E DJ Duda Ostentação Os caras do momento Vou só comê-lo uma vez Só uma vez Ela só apaixonou por mim A cara chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom beber, eu não ia daqui E os amigo privadão Jajá vai cantar ali A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Vem jogando Quando o caque bichado lança Ela é bola na pedreira Ela é bola na pedreira Ela é bola na pedreira E joga tudo pra cima pra crescer tudo Ela é bola na pedreira 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 Ela não para de chegar meu irmão O campo do grêmio desse jeito é difícil ser quem A vida sem ti Não dá pra ser feliz como alguém A mulherada aqui do Grammy canta gostando assim lá Me encafa a geste Mas meu coração não viu você Me fez de bestar Mas hoje não faz mais Que o pé de que entrar Domingo a pedida, barraquil do Alex Colônia nova, quem tá você? Mas você pensou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho queira no teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu pé de mão pra mais Quem perto é quem vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver O único que é do nojinho é do falácio na vida Tô aqui, tô pegando fogo É só isso, amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é o extintor Ai, 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 a você me dá muito calor Novinha, tu sobe, desce, fica aqui pra eu acompanhar Vai, 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 vai Joga, joga a dandadinha pro dedinho O meu parceiro Arthur Joga a dandadinha O lado do castelo Alcena, obrigado, você viu, mano, pela vida de sempre Novinha, tu sobe, desce, fica aqui pra eu acompanhar Vai, 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 vai Oh, ela quer me dar só porque eu sou da vida Raja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus, me fale Pelo amor de Deus, me fale Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Toma a desejar E a galera vai curtindo desse jeito, bora, tá valendo Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Fala assim pra mim, canta Canta assim, vai O meu parceiro Arthur O meu parceiro Arthur Fala assim, vai, 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 vai E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Bota mais uma agora, vai! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu ser Você passou no Maicon, a Muriel Toda a galera aqui com a gente Valeu, mano, topo junto! Embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E aí? Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra todo o que é onde você se ouve Fabrício, vem passando o Maicon Contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele reino E a Patrona Niel é desse jeito Corrindo Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos, me abastei e também de bebê E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu rinquedo, com sentimento não rica Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas viver o mundo hoje Se eu não mais e for, vou trazer meu virão Com certeza em cima de milhas cantarão De milhas cantarão De milhas cantarão De milhas cantarão É o TTI, guardatei De milhas cantarão De milhas cantarão Amor é mentira Amor é mentira O meu parceiro Michael, Daniel, obrigado, mausismo do carinho Falaram que vindo e vindo Desse jeito Amor é mentira Não me fala quem que te pega e te tá colocado E o Ali Caquieto do Gingado fala assim Essa trapa da Marquetaba 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 Esse é o Tubarão Esse é o Tubarão Esse é o Tubarão Joga tudo pra cima que não tem uma pra chegar em casa aí A galera do Grêmio e todo mundo jogando uma senha pra cima Lava em fogo Lava em fogo Lava em fogo Verde oficial Vai pegar ou tá ligado Vai pegar ou tá ligado Os caras do momento estão na área Menino maluquinho Tem o sobrenome Respeito respeitado Respeito respeitado Esse é o filho do homem Olha pra ela, menino Eu vou falar aqui um relato O que aconteceu aqui no Grêmio da Colônia Nova, Colônia Velha Aqui na região do Grêmio do Vasco O papo na real O papo muito sério Se liga aí ó De uma linda noite Em que amigos confraternizavam O que aconteceu? E aconteceu uma coisa O que foi? O que? O que? O que? O que? O que? Eu quero que tu me leva no país de favela Os caras até se assustaram, viu mano? Ei, matotal, eu quero que tu me leva no país de favela Paração digital! Ei, matotal, eu quero que tu me leva no país de favela Paração! E no Jeito que ela me olha já consigo entender O olhar de cachorras E no baile do esquera do momento todo mundo No baile do macone deu que eu to te observando No baile do macone deu que eu to te observando Faz o movimento, o que se veio tá mandando Faz o movimento, o que se veio tá mandando Faz o movimento, movimento, movimento Vem uma sala virando É muito esmalde, meu irmão DJ V no mixer O nome da Redo Escavadeira Valeu, mano, tamo junto DJ Ale Produções E aí, meu irmão, o salário é 4 mil por mês No baile da vacuna e te o cantante observando No baile da vacuna e te o cantante observando Faz o movimento, o que se veio tá mandando Faz o movimento, o que se veio tá mandando Faz o movimento, o que se fez, tô mandando Olha os kakiados galera do Clivio Nosso degreado brasileiro obrigado a vocês Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Bagul, bagulho já tá doido, tô no rock tô nem vendo Sete versos, sete notas, um poema e uma canção Sete passos, sete voltas, andando sem direção Procuro por sete vinhos E a rede de arendas produção Com meus olhos não consigo encher Com minhas mãos eu não consigo alcançar Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão Se eu tivesse sete vidas, meu amor Te daria toda a terra Se perder, se perder Se perder, se perder Olha o carquinheto do rock pesado, se liga! É surreal que ainda existe em mim Levanta de alguém que não fez nada por mim DJ Ronaldinho Ouvir a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio à decisão Vou contar de um, de um até dez E vão me esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vão me esperar Bata uma pressãozinha agora Desse jeito, boy! É o DJ Kawasa, ligado? 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 DJ Jeperson consagrado E DJ Duda ostentação Os caras do momento Tem que tocar agora Desse jeito, boy! Se eu bebi Não foi por causa de você Desse jeito, tá valendo Aí o Saulo lembra dela Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Se é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Não me lembro de você Segue as tuas E que essa me fala assim, mãe! O cara falou assim O cara falou assim Daqui a pouquinho Você também assumiria Que não veio Eu acho que ele falou grilo Hoje é o dia da mentira Só te grilo Já tá nessa Você caiu Na verdade Hoje é o primeiro dia Bem Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageira Eu tento, eu tento Mas é tudo em vão A cidade escureceu O meu amor Até o sol Se tem que nascer Viajou pra Santa Catarina Eu preciso encontrar você Eu preciso encontrar você Eu preciso encontrar você Se não acabar DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Os caras do momento E a produção DJ Jefferson consagrado E busca top Tem que tocar Toca sim Cara do Grêmio Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o leitinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé E a garota A gente chega aqui no clima, irmão Preciso de um dinheiro Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé É o grelo Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe Que essa coerinha Hoje eu levantei da cama Vem pra dançar O cabelo cego Molequino Nosso molequino lá Eu tentei ser seu Obrigado a vocês pelo carinho A galera do Gil Molequino Da farra A galera do Reboki Começado Não é só sua pepeca Que tem mer O quê? Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça vou pagando Fala pra ela Não é só sua pepeca Que tem mer Não é? Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça vou pagando De graça vou pagando Olha a sexta-feira Mas se eu vai ter tudo É quando bota o fé Muda, eu queria muito O mundo Meu mundo me ensinou ser assim Fazer a correria e o Brian vinha atrás de mim Fui ser esperto aprendi a meter fita No meio da malandragem Só do fumaça Dia 6 e 7 a gente tá lá em Cametá Maracuco Carmo Viança com certeza não há Já oito, Willett Tava em Tetuba, Rio da Prata Muda, eu queria mudar Meu mundo me ensinou ser Fazer o acaso Vem pra tocar De cartas de tarô Hoje é 14 de setembro A gente tá lá De cartas para sob a mesa Carapé assínio Sino de Nossa Senhora Nazaré Carapé Mirim Ele nos preparou Meu amor Esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim O meu pastor Japa tá na área O meu pastor Japa tá na área Quem é das antigas Sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcada Em cartas de tarô Meu amor Esse amor Esse amor De cartas para sob a mesa Do dia 15 Do dia setembro Que surpresa Ele nos preparou Marco aquela data no meu calendário No dia que você partiu e me deixou Agora a solidão Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite Uma vida vazia Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando o teu gemido Na hora de amar Eu olho em minha volta E não vejo você Me desespero e começo a chorar Meu amigo Josué José Amaral Homem do Repoca Encombiçado Homem que tá tomando conta agora Do... Do campeonato Do futebol Traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha É impossível Esqueça Saiu A história de nós dois A solidão Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite Uma vida vazia Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando o teu gemido Na hora de amar Eu olho em minha volta E não vejo ontem O campeonato da Copa Rei Futebol Esporte Clube É 10 mil pro campeão Lá do Taco Pé Começa dia 8 Dia 8 de setembro Tinha Inscrição aberta Casal do lado Curtindo de boa Quando pedi Alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Feliz Que não Feliz Língua E a gente só briga 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 Me sem ter você Descolados no Maringá Aqui com a gente Te juro pois não saberei viver De joelho De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vai dançando com a gente Vai dançar mais Longe É do campo do Grêmio E diz que não vai mais fazer isso Comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer demais O Vasco campeão Te faz a imagem Top Na praça forte Diz que não vai mais fazer isso Comigo Não Que é biquinho Sensação Coração Vem parceiro já Para a barbearia Vai O homem tem a irmã né meu irmão Quem quiser o contato É só chegar junto O homem faz o O que vai ser Não vou supor Ser Não vou suportar Vem você Não vou suportar Vem você É melhor Que tadinho Todo mundo já conecta Vem Não vai N bora Não me deixa Vem aqui Vai você De mim sem ter você Invitei com a gente Te juro Pois não saberei Vem De joelho Ficou Mas não há amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça, me abraça Diz que não vai mais fazer isso comigo, não